Magão, site Curtição transmitiu todos os dias a passagem do bloco e esperou o retorno. Entrevistei muita gente daqui e de fora e todo mundo, numa boca só, diz que o Magão é o Carnaval do Caicó. Olha, eu quero agradecer a você, ao Curtição, a toda pessoa do Caicó que acreditaram no meu trabalho, porque eu não estava com condição de sair. E eu fiquei dizendo que eu não ia sair, porque eu não tinha com condição, eu não tinha com condição. Mas acreditaram em mim, graças a Deus, foi o sucesso da minha cidade, foi o Alaúsa. Não quero ser maior e nem menor, mas é a realidade. Então, em cinco dias, nós fizemos um trabalho que em seis meses não tinha dado certo. E o sentimento da demissão cumprida. Olha, agora eu vou dormir tranquilo, porque fazia uns cinco meses que eu não dormia. Assim, um pouco preocupado, eu acho que eu estava muito tenso. E hoje, esse último dia, foi mais para me desabafar e lavar minha alma. Obrigado a Deus, obrigado a Deus. Poucos, eu vou. Obrigado, Magão. Parabéns, viu? Pelo trabalho, são muitos felizes. E o site Curtição encerra aqui a programação agora da transmissão do bloco do Magão.